Bom dia minha galera do Brasil, hoje um domingão maravilhoso de sol e vocês sempre perguntam pra mim como é que é a vida aí na Alemanha, como são as coisas então hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é a parte de dentro de uma escola alemã essa aqui é uma escola que foi construída recentemente aqui em Munique e eu quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho, na verdade só a parte de fora né porque hoje é domingo não dá pra entrar, mas aqui por exemplo nós temos uma área onde as crianças ficam pra descansar na hora do recreio, nem sei se ainda usa essa palavra no Brasil e eu tô fazendo um curso de liderança com a minha esposa agora e o meu líder ele falou uma coisa muito legal, ele falou assim cara, eu e minha mulher, a gente decidiu não ficar velho e ele já tem seus 60 e poucos anos, a barba branca mas ele decidiu não envelhecer, eu acho que essa é uma boa atitude pra gente ter hoje em dia por isso eu tô aqui de roller, é isso aí, fazendo um pouquinho de spot bom, continuando, uma coisa que é interessante aqui na Alemanha é que as escolas, diferentemente do Brasil elas, vocês não vão acreditar peraí deixa eu pôr meu fone mas no Brasil uma escola que tem um padrão como esse que vocês estão vendo aqui ela eu diria assim, você vai pagar uma mensalidade aí de uns 3 a 4 mil reais né, e teu filho vai ter um vai ter bons professores, vai ter né, uma estrutura legal só que aqui na Alemanha essa estrutura é assim olha só não tem muro a entrada da escola é integrada à rua ou seja não tem segurança na porta não tem cerca elétrica não tem muro então o que que acontece chega no fim de semana as pessoas que curtem fazer um esporte elas vêm aqui ó elas deitam elas aproveitam aí a a área verde da escola então assim você acaba tendo uma estrutura muito gostosa até nos fins de semana né então aqui por exemplo temos as meninas descansando ali curtindo o domingão aqui mais um portão aberto ali tem o parquinho e aqui desse lado nós temos uma escola para crianças que são digamos assim um pouco mais devagares desculpa meu português tá piorando cada dia mas assim as crianças que tem um pouco mais de dificuldade elas tem essa escola aqui onde elas vão ter um aprendizado diferenciado de acordo com aquilo que elas conseguem né com o resultado que elas conseguem trazer né aqui por exemplo é a área que os meus filhos estão curtindo muito que é a pista de skate então olha só aqui eles estão construíram agora também tudo novo a pista de skate deles aqui e agora está essa febre aqui todo mundo comprando skate novo mas eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais é a parte de fora da escola né porque eu acho que é uma é algo assim que eu fiquei muito impressionado quando eu vi aqui aqui como esse esse lugar aqui ele chama Bildungscampus ou seja ele é como se fosse uma universidade mas ele é ele é feito para crianças e adolescentes então você tem aqui um parque aquático você tem ginásio coberto você tem campos de futebol e esses eu vou mostrar para vocês agora olha só ali atrás não sei se está dando para ver por causa do sol mas acho que dá para ver um pouco sim é você tem um campo de futebol oficial de grama ali atrás você tem as quadras de vôlei e aqui você tem mais dois campos de grama sintética então assim foi feito um investimento muito alto né e as pessoas elas aqui na Alemanha ou mesmo quem vem para a Alemanha ele reclama muito do imposto né tem que pagar tanto imposto tem que pagar tanto imposto só que eu digo para vocês quando eu recebo a cartinha do Finanzamt falando ó está na hora de pagar o imposto é lógico que ninguém quer pagar imposto mas a hora que você vê isso aqui e você pode usufruir disso aí eu vou dizer para você que dá gosto viu dá gosto de pagar esse imposto é quais são as oportunidades que tem para brasileiros que querem vir para cá um jeito muito fácil de vir para cá é você estudar eu tenho uma amiga que ela já está aqui eu acho que quase 10 anos e ela sempre consegue renovar o visto porque ela está sempre estudando então termina um curso na faculdade ela começa outro aí termina mais um outro curso ela já emenda em outro então é é um jeito e tem um outro jeito tradicional também que é você paquerar um alemão e casar com ele isso também é possível é o que tem dado mais certo é uma pena que muitos desses casamentos acabam não durando porque a mentalidade do alemão eu que sou eu diria assim um semi-alemão né eu já tenho dificuldade em me adaptar a essa cultura aí você imagina alguém que é brasileiro brasileiro que gosta do samba é um pouco puxado mas não é possível tem tem exemplos de casamentos aqui que deram muito certo as pessoas estão juntas elas estão se amando e tá funcionando né então eu acho que o segredo se você quer mudar de país primeiro é se desapegar você tem que se desapegar de tudo que você conhece de todas as frescuras que a gente traz do Brasil aquela coisa da comidinha na boca aquela folga do frentista que vem encher o tanque do teu carro isso tudo não tem aqui mas você tem outras regalias como por exemplo essa escola maravilhosa que vocês estão vendo atrás de mim então assim se você tá pensando em vir pra cá coloca um comentário aí no youtube põe tuas dúvidas aí e a gente vai respondendo devagarzinho vale a pena tentar não é fácil até você se adaptar até você conhecer as pessoas leva um tempo mas eu diria que depois que você conhece um pouco melhor a cultura entende eles você acaba tendo um tempo muito gostoso então meus amados esse é o meu vídeo de domingo pra vocês desculpa aí que eu fiquei um tempo sem postar vídeos mas realmente essa fase tava bastante correria e Deus abençoe vocês todos tenham um domingo maravilhoso e até o próximo tchau 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 tchau